Ministério Público, Diretoria de Ensino e Conselho Tutelar de Sertãozinho estiveram reunidos nesta tarde para debater a educação no município. A violência, que ganhou destaque na última semana após o flagrante de brigas entre alunos e até professores, também foi discutida. O ponto central é fortalecer o diálogo e o trabalho em conjunto para que casos como esses não voltem a ocorrer. A escola não pode estar sozinha, exclusivamente no papel de ensinar e educar. O CONCAB é o Conselho Tutelar, os demais órgãos, órgãos de segurança, serviço social e assistência, dar o apoio necessário à escola também para que ela possa desenvolver o papel, para que todos realmente estejam juntos em prol da educação.